Fala pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês hoje a tomada que eu instalei no Palio Uma tomada que vai no lugar do cinzeiro Faz seis meses que eu instalei essa tomada E eu vou passar agora pra vocês O que eu tô achando dela É uma tomada USB de duas saídas É duas saídas O total dela é 3.1A Ou seja, a tomada de baixo ali É de 5V a 2.1A Carregamento rápido E a de cima é 5A a 1A Totalizando 3.1 Como eu disse no vídeo Faz seis meses que eu instalei essa tomada nesse Palio É um Palio no meu carro Uso pra carregar o celular E mais um dispositivo Normalmente eu tenho uma GoPro Eu carrego a GoPro também quando eu viajo Eu gostei muito dessa tomada Eu tô passando pra vocês Que podem comprar tranquilo E instalar no carro Que ela Comprei o que Diz no anúncio, né? Eu tenho um vídeo de instalação dela Fiz um Um vídeo instalando ela No carro E Eu posso dizer que Cara, eu tô 100% Satisfeito com essa tomada Ela é muito boa Ela carrega muito bem Os meus aparelhos aqui E é isso Eu vou ligar aqui E mostrar pra vocês Como ela tá funcionando ainda Depois de seis meses Fiz esse vídeo só pra confirmar pra vocês mesmo Que A tomada A tomada O carregadorzinha ali USB É muito bom Eu aprovei E Pode comprarem Sem medo No vídeo Eu vou colocar o link Da descrição Onde eu comprei No Mercado do Livre E o vídeo é esse O vídeo é isso aí Espero que vocês Tenham gostado E Comenta aí Compartilha Curte Dá aquela força aí Se inscreve no canal E aí E aí E aí